Revolução do Forró Para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode esse seu corpo caliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode esse seu corpo caliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Bora, Revolução do Forró Até tem a mão, não se recomeça Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar bala no bar Afogar as águas e depois se embriagar Sim, depois, acelar Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacordesse seu corpo calente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Seria seu amor eternamente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode esse seu corpo calente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Seu e seu amor eternamente Bora, bora, o som do corró Ele é o dente da seca Hello, vai, baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair, vai tomar mal lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar E depois, ah, sei lá Uma suíde para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode esse seu corpo calente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode esse seu corpo calente Sacode esse seu corpo calente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Bora, arrocha! Eita, porrozão! Evolução do forró! Revolução do forró! Revolução do forró! Bora, revoluete das teclas! Revolução do forró! Revolução do forró! Beijo ao dente como o sol Eu abrasquei-te ao meu lençol Tempo que não passa sem você Custo que custar te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor com você E o resto só o tempo vai dizer Nosso seu bebo é muito demais Eu adoro amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você nota dez Eu tenho igual Tu quer me ter Tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede bicho Planta morre sem raiz Como mesmo é amar e ser feliz Vem tinta três Vem tinta três Vejo a nete como o sol Eu abasquei-te ao meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo o que custar te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar E o seu dia me levar eu vou Querer sempre ter você amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nossa, o seu pego é bom demais Adoro a boca a gente faz Com você especial A ouvir a carnaval Com você nota 10 Eu tenho igual O que é me preto, vai me lendo Também preocupo com você O nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O meu mesmo é amar e ser feliz A rocha E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nossa, o seu pego é bom demais Adoro a boca a gente faz Com você especial A ouvir a carnaval Com você nota 10 Eu tenho igual O meu mesmo é amar e ser feliz 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 O nosso seu pego é bom demais Adoro a boca a gente faz Com você especial A ouvir a carnaval Você nota 10 Você nota 10 Eu tenho igual Tu quer me lendo Vai me lendo Também todo como você O nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O meu mesmo é amar e ser feliz A rocha Evolução do forró Eita forração meu patrão Isso é evolução do forró E o espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Outra zeta vem acontecer Se aço do véi começou a descer Olha o velhinho no meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Puxa o forró Segura alunço Esse é pra você meu patrão Super polícia O espinhaço do véi O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Olha o velhinho do meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho do meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma prazer que vem acontecer, o espiaço do velho começou a descer O espiaço do velho, quebrou o espiaço do velho Puxa o fone e saca o meu Bora releguete Eita forração Evolução do forró O espiaço do velho, quebrou o espiaço do velho Olha o velhinho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma prazer que vem acontecer, o espiaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma prazer que vem acontecer, o espiaço do velho começou a descer O espiaço do velho quebrou 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 o espiaço do velho Puxa o fone releguete Eita forrosão Isso é evolução do forró, meu patrão Eita forrosão Eita forrosão Evolução do forró Quebrou o espiaço do velho Quebrou o espiaço do velho E o dela se aboela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga teu E nem o lago dela Ela não larga teu E nem o lago dela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Puxa o fone releguete Eita forrosão Evolução do forró, meu patrão Ela não larga teu E eu não largo dela Ela não larga teu E eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou cantar minha mulher Sei que eu não valho nada Que hoje vai rolar briga Depois que eu chegar em casa Depois a briga chegou E o petezinho dela Se eu vou ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga teu E nem o lago dela Ela não larga teu E nem o lago dela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Bora releguete Puxa o fone, meu patrão Eita forró, é bom, meu patrão Evolução do forró Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não te odeia ir Tô só virando um copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não te odeia ir Tô só virando um copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não te odeia ir Tô só virando um copo, agora re-repetir Olha que a tampa levantada, mulher dança no piseiro E eu venho aqui, no meio do desmatelo A tampa levantada, mulher dança no piseiro E eu venho aqui, no meio do desmatelo Bicanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, quero saber de nada Bicanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando o copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando o copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando o copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando o copo A nação especial, galera, tá bom, cara, é filho de gachimor 104,9 Olha que a tampa leva toda mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, momento de escandeiro A tampa levantada mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, momento de escandeiro Bicanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, quero saber de nada Bicanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando o copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando o copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando o copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Bora, Reneguete! Arrocha! Eita, porra, sem o meu patrão Isso é maluco, porra! Olha a tampa levantada mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, momento de escandeiro A tampa levantada mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, momento de escandeiro Bicanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, quero saber de nada Bicanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando... É porrozão, é balação do forró Olha que a tampa levantada, mulher dançando friseiro E eu venho aqui, no vento de escondeiro E quem já tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, quero saber de nada E quem já tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando o copo Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando o copo Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando o copo Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, a roça renegueite, bora! É porrazão, é evolução do porró É de aplicativas, tu é horrível, patrão Valê! É evolução do porró Múcio fole relegueite Ela pingou arroz, quebra o copo na pia Ao pensar no sofá, machuca o dedinho, a culpa é minha Ela ronca demais, mancha minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é merdude de perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é merdude de perder amor É pavor, é me erguer o mesmo pouco acabou Bora, renegrete, puxa o fole A detenta, vamos, é polícia Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Ao pensar no sofá, machuca o dedinho, a culpa é minha Ela ronca demais, mancha minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é merdude de perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é merdude de perder amor É pavor, é me erguer o mesmo pouco acabou Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Ao pensar no sofá, machuca o dedinho, a culpa é minha Ela ronca demais, mancha minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é merdude de perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é merdude de perder amor É pavor, é me erguer o mesmo pouco acabou É pavor, é me erguer o mesmo pouco acabou É pavor, é me erguer o mesmo pouco acabou A bruxou, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Tô te duro, não fico aqui, te vacinando Mas como pôde cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Pulso, fóli, renegade Devolução do meu rosto A bruxou, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Tô te duro, não fico aqui, me vacinando Como pôde cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Vai, amor! Evolução do corró! A bruxou, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Eu te duro, não fico aqui, me vacinando Como pôde cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Bora, releguete! Eita, porra, sim! É doce, ou do corró? Galera do barco e o rio Bora, Romário! Alô, Chico Maru! É revolução do corró, meu patrão É revolução do corró! Bora, releguete! Eita, porrozão! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero E larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, que a noite tá preta Você tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Tá fazendo aqui, eu vou que eu sei que tá frio Já tô chapado, qual é a sua? Quem me falou, foi o seu olhar Quando o DJ apagar a luz Eu te agarrei, não vinha, pode cá Eu te beijei, não vinha, pode vá Que conquistei, não vinha, não vinha, não vinha Eu te agarrei, não vinha, pode vá E me beijei, não vinha, pode vá Que conquistei, não vinha, não vinha, não vinha Vá, releguntei, não vinha, não vinha, não vinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero E larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz riquinho, porque eu sei que sabe Se eu tô chapado, qual é a sua? Quem me falou, foi o seu olhar Enquanto o DJ apagar a luz Eu te agarrei, não vinha, pode vá Eu te beijei, não vinha, pode vá Te conquistei, não vinha, não vinha, não vinha Eu te agarrei, não vinha, pode vá Eu te beijei, não vinha, pode vá Te conquistei, não vinha, não vinha, não vinha Olha a evolução, a evolução do forró É de dificatilha meu patrão 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 Olha a evolução, a evolução do forró É de dificatilha meu patrão 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 É de dificatilha meu patrão